Onde está seu sorriso? Acendeu a luz do seu olhar Onde está? Quero ver Você se abrir pra mim E num gesto mais bonito Falar de coisas que acontecem Com seu coração Quero ver Não faça segredo Deixe o coração falar O amor precisa de nós dois E não tenha medo de viver essa emoção O que pode ser agora não se faz depois Quero ver Seu sorriso onde está? Seu sorriso onde está? E a magia dos seus olhos Esse farol que acendeu a luz do seu olhar Quero ver Quero ver Seu sorriso onde está? Seu sorriso onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O seu sorriso onde está? O seu gesto mais bonito Quero ver você se abrir pra mim Com a luz do seu olhar Com a luz do seu olhar Com a luz do seu olhar